Olá pessoal tudo bem para você que não é inscrito do canal se inscreva deixe seu like e vamos para o vídeo beleza não esquece de se inscrever ativar o sininho das notificações compartilhar o vídeo para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal que lembrando que aqui também tem vídeo todo dia beleza e para dar conta de responder a todos os inscritos pessoal tem muita pergunta me desculpa aí se você é inscrito no meu canal fez uma pergunta aí para mim responder vídeo pessoal e tá demorando é porque tem muita pergunta por isso que eu tô fazendo um vídeo por dia todo dia tem vídeo aqui no canal para dar conta de responder todo mundo entendeu igual leo vieira perguntou o seguinte tá aparecendo aí na tela para vocês eu quero fazer isso aqui ele perguntou sobre transferência de banco para banco entendeu eu quero fazer da nubank para o banco do brasil porém quando eu coloco a agência só dá para colocar quatro números e a agência possui cinco números será que vai dar certo tira essa dúvida aí beleza vamos lá é é é leo de cara já vou responder que eu já sei porque que você já já sei responder essa pergunta aqui antes de fazer o vídeo tá mas porém vou fazer o vídeo aqui respondendo também é agência agência ela tem cinco números é sendo quatro números e um número dividir é separado por por dígito o último número é o dígito então você não precisa colocar o último o último número não tá é que é aquele número separado do tracinho tá vamos lá na nubank aqui para ficar bem claro o vídeo beleza fazer a transferência da nubank para o banco inter lembrando que nubank pessoal é você faz transferências ilimitadas ted para qualquer banco tá para quem não sabe o que é transferência ted é a transferência que você faz hoje mesmo ela cai hoje na mesma conta de na outra conta que você tá fazendo transferência tá existe dois tipos de transferência até de adoc adoc cai de 24 a 72 horas na conta de destino a partir do momento que você faz a transferência e até de cair no mesmo dia beleza então vamos lá vocês vão vir aqui embaixo passar o dedo lá embaixo é você passa para o lado para o outro para ter as opções você vai lá em transferir tá então vamos lá daqui você vem aqui transferir para novo contato e aqui você coloca o cpf da pessoa completa e confirma bom então aqui pessoal já tem as contas que eu já fiz transferência anteriormente lembrando que vocês podem ver que que tem um banco do Brasil aqui embaixo aqui ó tá é então vamos lá se você não 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 tiver feito transferência para para o banco do Brasil ainda ou seja para qualquer banco que você quiser você dá um toque lá embaixo em transferir para outra aqui ó transferir para outra beleza e aqui vai pedir o os dados do banco na próxima negócio aqui ó então tá aqui vou escolher o banco do Brasil que é a primeira aqui tá aqui vou colocar agência qual agência agência você não precisa colocar o disto que é o que o Leo Vieira tá perguntando tá que a agência possui quatro cinco números e não tem como colocar os cinco só tem como colocar os quatro então vou colocar qualquer agência aqui aqui ó vou digitar eu tô tentando digitar aqui ó essa agência é ilusória que eu tô tentando digitar aqui ó tá mas eu vou fazer a transferência para certa daqui a pouco aqui ó tô tentando digitar outro número não tá dando porque você só coloca a agência sem o número do dígito Beleza então o dígito não precisa lembrando mais uma vez o dígito é aquele último número separado de trás do tracinho tá da conta da agência Beleza agora conta sim porém você coloca com o dígito na próxima etapa aqui então vou colocar a agência certa aqui vou dar um toque continuar e agora sim nessa parte aqui como tá escrito lá em cima qual o número da conta com o dígito agora sim assim você coloca a conta com aquele último número tá lembrando que não precisa colocar aquele tracinho que separa a conta do número não você coloca tudo junto tá eu vou colocar aqui e vou dar um toque dá um toque transferir para conta Beleza posso colocar os dados agência e conta tá lembrando mais uma vez a agência sem dígito e conta com dígito vou colocar o valor lembrando que aí tá mostrando até o valor que eu tenho conta da Nubank para vocês aí tá então vou colocar aqui 10 reais apenas se dá um toque em continuar então aqui pessoal estão os dados tampados para vocês ver porque tá pedindo aqui para mim confirmar se a agência e conta e os dados da pessoa que eu tô transferindo aqui mesmo está correto tá então tô vendo aqui visualmente que está tudo correto eu dou um toque lá em confirmar a transferência lá embaixo e logo após isso pessoal tá pedindo para mim confirmar com a minha senha de quatro dígitos qual senha que é essa a senha do meu cartão Nubank Beleza então vou dar um toque aqui bom então transferência feita com sucesso pessoal tá aí ó valor enviado foram enviados 10 reais para a pessoa tal beleza para ver o comprovante pessoal vocês salvar o comprovante vocês dá um toque lá embaixo em você ver comprovante salva ele aí no seu aparelho ou manda para o seu e-mail Beleza então espero que tenham gostado do vídeo e lembrando pessoal que a Nubank é um cartão é uma conta digital que você deixa o seu dinheiro lá rendendo e rende mais que a poupança também tem cartão de crédito sem anuidade grátis tá vou deixar o convite dela aí para vocês aí se quiser saber mais sobre a Nubank eu vou deixar lá é só ir lá no meu carro no meu canal aí lá na playlist e na playlist da Nubank eu tenho todas as playlists separadas por categoria tá se você quiser ver alguma coisa da Nubank você vai lá na playlist da Nubank tem todos os vídeos da Nubank lá que eu fiz tem a playlist do Banco do Brasil tem todos os vídeos que eu fiz lá do Banco do Brasil etc e tal beleza então vou deixar o convite para vocês da Nubank vou deixar o link do aplicativo do Banco do Brasil se você quiser abrir uma conta no Banco do Brasil aí da sua casa sem ir na agência você pode também beleza então ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo se inscreva no canal não perca tempo pessoal eu respondo todos os inscritos beleza dessa força para mim aí e tamo junto vou ficando por aqui fui